Agora! Vamos acabar com o perigo! Vou ficar feliz de matar a função! Você está morto agora! Morto! Agora você já era! É melhor você ir rezar, porque eu vou meter bala em você! E até a próxima! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje é o dia de você sumir pro céu, filho da puta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os goons estavam todos em margem, então não se medica? A CIDADE NO BRASIL 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 Fique aí! Acabou pra você agora! Você deve estar pronto! Não se mexa! Filho da puta! O que? Por favor, porra de ti! Toma no rabo, um! Pega essa! Não muda o cara! Porra, caralho! Não! Tira! 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 Pega essa filha da puta! Pega essa filha da puta! Pega essa filha da puta! Vamos, caralho! Vamos, vamos! Vamos! Tira com a cura! Agora, agora! Vai me voar! Porra! Porra! Vamos, não! Tira ele de cima de mim, rapaziada! Me deixaram, não! Vamos! Me ajudem! Eu morri ainda! Você tá morto, porra! Vou te matar! Vamos! 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 Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I hadn't seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. I thought I might find something on the other side of the gate. A CIDADE NO BRASIL 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 Achei a bomba! Achei a bomba! Viva ele! O espelhante! Vem, enviado! Vem, rapaziada! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vem, rapaziada! O UK! Rápido! Tô com risco! Toma no rato, puto! A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! 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 Eu vou ganhar o preço quando te matar, otário! Atenção! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?